Aqui vem o Boom Shakalaka! Como o Doc Rivers, os auxiliares Tyrone Lue e Sam Cassell, o legado do Kawhi Leonard. E depois de 433 comentários neste vídeo sobre os Clippers até esse momento que eu faço esse roteiro, com uma porcentagem bem alta citando o Paul George como um dos principais responsáveis pelo fracasso dos Clippers nos playoffs de 2020, seria inevitável falar dele, PG-13. Por que culpamos Paul George pelo fracasso? Quando que ele se tornou o salvador da pátria? E voltando à pergunta do título, por que diabos tratamos Paul George como uma super estrela da NBA? Voltando à época de Indiana Pacers, onde Paul George jogou as primeiras sete temporadas, ele começou devagar, virou titular na segunda temporada, disputou o primeiro All-Star Game na terceira temporada, além de ganhar o prêmio de Most Improved Player. Isso individualmente. Coletivamente, Paul George fazia parte de um time titular icônico na história da NBA, formado por George Hill, Lance Stevenson, o próprio Paul George, David West e Roy Hibbert. Esse time chegou a duas finais de conferência leste seguidas contra o Miami Heat, de LeBron James e Paul George estava se consolidando com o grande expoente daquele time, eficiente no ataque e excelente na defesa. Exceto por esse lance decisivo no jogo 1 das finais do leste de 2013, onde ele fez a pior marcação já vista por mim em um lance decisivo. Aliás, o Paul George é um imã de Game Winners em cima dele, mas isso é um assunto para um vídeo no futuro. Voltando, depois dessas duas finais de conferência contra o Miami Heat, o Paul George sofreu aquela lesão horrível na perna em um treino com a seleção dos Estados Unidos e acabou perdendo um ano inteiro se recuperando dessa lesão. E quando ele voltou para valer, e ele voltou muito bem mesmo, o time já não era o mesmo de quando ele tinha saído. Aliás, agora ele não era nem mais o PG-24, ele era o PG-13. Na volta da lesão, foram duas eliminações na primeira rodada dos playoffs. Em 2016, no jogo 7, para o Toronto Raptors, e em 2017, uma varrida para os Cavaliers do seu Algos LeBron James. Em 2016, foram 27,3 pontos, 7,6 rebotes e 4,3 assistências contra o Toronto Raptors, e em 2017, 28 pontos, 8,8 rebotes e 7,3 assistências contra o Cleveland Cavaliers. Boas performances nos playoffs, porém, eliminações na primeira rodada e apenas mais um ano de contrato. Para não perdê-lo de graça, os Pacers o trocaram o melhor pacote disponível, Victor Oladipo e Domanta Sabonis, de OKC, aliás, os futuros All-Stars Oladipo e Sabonis, diga-se de passagem. Agora em OKC, todos colocavam o Thunder como um candidato ao título com Paul George e Russell Westbrook. Classificados aos playoffs, eles enfrentariam o Utah Jazz, do rookie do estreante sensação Donovan Mitchell. E foi aí que, após uma boa partida anulando Donovan Mitchell, que Paul George, em uma entrevista, se auto-intitulou Playoff P. Baseado em quê? A única coisa que ele conseguiu ao se dar esse auto-apelido foi aumentar as cobranças em cima dele mesmo. No jogo 6, o jogo da eliminação para o Utah Jazz, Paul George chutou 2 de 16 nos arremessos, 0 de 6 para 3 pontos, marcou apenas 5 pontos e cometeu 6 turnovers, 6 erros. Sério? Playoff P? Avança um ano e vamos para os playoffs de 2019 contra o Portland Trailblazers. Lembram que eu falei que ele é um imã de Game Winners em cima dele? Se lembram dessa, né? 4x1 para Portland. Então, Kawhi Leonard não queria mais ficar em Toronto e prometeu ao Los Angeles Clippers, se vocês conseguirem levar Paul George, eu assino com vocês. E foi aí que o Los Angeles Clippers trocou o futuro da franquia por duas tentativas de serem campeões, conforme eu expliquei no vídeo passado. Não condeno, possivelmente eu faria a mesma coisa. Agora a notícia boa e a notícia ruim para a carreira de Paul George. A boa? Finalmente ele passou da primeira cortada dos playoffs, coisa que não acontecia desde 2014 lá com o Indiana Pacers. A ruim? Ele foi desastroso mais uma vez no jogo da eliminação. 4 de 16 nos arremessos, 2 de 11 para 3 pontos, apenas 10 pontos no total e nenhum ponto no último quarto. A essas alturas eu acho que eu já tenho um caso para convencê-los que Paul George não é uma superestrela da NBA, certo? Então, se Paul George não é uma superestrela, onde ele se encaixa no hall dos jogadores da NBA? Vou começar pelo comentário do Stephen A. Smith, comentarista da ESPN americana, no qual ele disse que está com receio que Paul George se torne um novo Dwight Howard. Para os mais novos, lá no meio dos anos 2000, o Orlando Magic construiu a sua franquia em torno do jovem e promissor pivô Dwight Howard, draftado direto do High School. E tudo ia bem para o Orlando Magic. Eles chegaram às finais de 2009 da NBA, eliminando o Cleveland Cavaliers do LeBron James, porém perdendo para os Lakers do Kobe Bryant. Nas finais, posteriormente, Dwight Howard quis as luzes de Los Angeles, foi para o Los Angeles Lakers e lá não deu certo. Tentou o Houston Rockets com o James Harden? Deu meio certo. E, na sequência, virou um journeyman, passando por Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards e, por fim, novamente os Lakers, no papel já de role player. Esse é o medo do Stephen A. Smith, que o Paul George vire um journeyman, que nem o Dwight Howard, e fique pingando de time em time até o final da carreira dele. Eu entendo, mas não gosto dessa comparação, principalmente devido à forma que o jogo dos dois jogadores se encaixa na evolução da NBA. Enquanto o Dwight Howard é um pivô clássico, que não tem arremesso nem de média distância, quem dirá de longa distância, Paul George joga na posição mais valorizada na NBA atual, né? O wing 3&D, o cara que chuta bem de 3 e marca o principal jogador do time adversário. Então, mesmo não sendo uma estrela, Paul George é um jogador que seguirá valorizado, eu não acho que ele vai ficar quicando de time em time, que nem o Stephen A. Smith falou, mas eu entendo o ponto dele. Opção número 2. Paul George é um Mitch Richmond da era das redes sociais. Já vi essa comparação em mais de um lugar, e aqui vai um resumo de quem foi o Mitch Richmond pra vocês entenderem. Richmond fazia parte do trio Run TMC, dos Warriors, no início dos anos 90, que assombrou a NBA, mas foi desmanchado muito cedo. Jogando já pelo Sacramento Kings, foi seis vezes seguidas um All-Star, entre 93 e 98, no seu auge físico e técnico entre os 27 e os 32 anos. Sempre ali na casa, dos 20 a 25 pontos por jogo, os fãs gostavam muito dele, ele foi inclusive MVP do All-Star de 1995, mas no auge da carreira, sendo a estrela do Sacramento Kings, ele conseguiu chegar a apenas uma série de playoffs, caindo na primeira rodada. Ele não conseguia fazer o time dar aquele passo a lean, e sempre ficava no meio do caminho. Acabou sendo trocado por Chris Webber, e foi parar no Washington Wizards, onde não teve sucesso coletivo, nenhuma série de playoffs, ironicamente, aos 36 anos, no fim de carreira, mesmo jogando pouquíssimos minutos, foi campeão com os Lakers em 2002. Eu gosto dessa comparação. O estilo de jogar é parecido, os bons momentos deles foram parecidos, e ambos não conseguiram dar aquele passo além e levar as suas franquias ao título. Por fim, eu queria mostrar uma ferramenta do site Basketball Reference, chamada Similarity Scores. É uma ferramenta que compara as carreiras dos jogadores, não compara o estilo de jogar, e sim as carreiras dos jogadores em si, em termos de durabilidade, qualidade e andamento. Exemplo, se entrarmos na página do Shaquille O'Neal, a carreira mais similar é a de Moses Malone, com 89,9% de semelhança, justo, dois big men de carreira longa, com temporadas de MVP, e também temporadas bem fracas, com idade avançada em times não muito bons. Outro exemplo, para Tim Duncan, o mais similar, é o Dirk Nowitzki, com 91,7%, praticamente sempre em times vencedores, ao longo de duas décadas, sendo os líderes desses times. Outro, James Harden, Jerry West, 93,2%. Líderes de seus times, ambos já lideraram a liga em pontos e assistências, mas com grandes dificuldades de chegarem ao título. No caso do Jerry West, ele conseguiu lá no final da carreira com os Lakers. Deu pra entender, né? As lendas se reconhecem. Se pegarem um jogador desconhecido, o match dele vai ser um jogador desconhecido também. Não tem erro. E sabem qual que é o match do Paul George? Anthony Mason. Nada contra o falecido Anthony Mason, descansa em paz, uma vez All-Star, uma vez All-NBA, uma vez time de defesa, uma vez sexto homem. Mas vocês entenderam aonde que eu quero chegar? Por que a gente trata Paul George como uma super estrela, se as melhores comparações dele são Anthony Mason, Lou Hudson, Blake Griffin, Ben Wallace, Glenn Rice, e etc? Todos excelentes jogadores, mas nenhum deles uma super estrela da NBA? Esse é o meu questionamento do vídeo de hoje. Como chegamos aqui? A pergunta que eu deixo pra vocês me responderem nos comentários, e eu realmente quero saber a opinião de vocês, porque eu não tenho uma opinião formada quanto a isso, é Paul George, hoje, com esta carreira, seria um Hall of Famer? Esse é o vídeo de hoje. Eu já recebi alguns contrapontos de algumas pessoas que eu conversei sobre o Paul George, então seria interessante saber a opinião de vocês também sobre isso. Valeu então a quem assistiu a mais este vídeo no Buncha Calaca, recados de sempre, não são inscritos aqui no YouTube, se inscrevam no botão de se inscrever, obviamente, não me seguem no Instagram do Buncha Calaca, é Buncha Calend, entrem lá, não me seguem na Twitch, onde eu faço as lives, é Buncha Calive, entrem lá. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.